Manoel Homem, o novo governador da capital do país, felicitou os tricolores pelo feito alcançado na época passada. Uma honra poder recebê-los nesta casa, que é a casa de todos os luandenses. É também para nós um motivo de orgulho e satisfação poder compreender que a nossa província é das mais bem prestigiadas do nosso desporto, mas também estamos perante uma das equipas mais tituladas. Já Tomás Faria, o homem forte da direção do Petro de Luanda, agradeceu a iniciativa do governo de Luanda e espera que iniciativas do gênero não parem por aqui. Em nome do clube que tenho a honra de presidir, agradeço por nos brindar com esta audiência para podermos apresentar as nossas taças da dobradinha, isto é, da época 2021-2022, referentes às conquistas do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão e da Taça de Angola. Para nós é um gesto louvável, na medida em que temos noção do quanto a agenda de sua excelência é bastante preenchida e dedicar este tempo é sinónimo de que a vossa agenda contempla o desporto como área a ter em conta. Nos meus poucos 14 anos de dirigirmos desportivo, não tenho memória de ter acontecido uma receção de um clube desportivo, portanto em Luanda, ao nível do governo provincial, pelo menos neste período, sem medo de errar, deve ser a primeira vez. Alexandre Santos, governador do Petro de Luanda, foi o grande obredo da conquista do Gênero e da Taça de Angola edição 2021-2022. Mostrou-se feliz por fazer parte da família do Petro de Luanda. Esta homenagem que o governador nos fez e esperar que para o ano estejamos cá outra vez porque é sempre bem-vindo a estas homenagens e é sempre muito prazer e satisfação recebermos estas palavras e estes incentivos por parte do governador. O governo da província de Luanda garante que, doravante, os campeões do girabola da província de Luanda serão recebidos no Salão Nobre. Tchau, tchau!